Cheguei, delícias da minha vida! Tudo bom com vocês? Filada, Senhor da Terra! Amor! Olha só, esse chá, gente, eu pesquisei muito sobre ele, ele é muito usado na Índia, muito mesmo, ele é muito poderoso. Preste atenção porque você pode, ó, acelerar o seu metabolismo e perder muito peso, inchaço. Você tem aquela refeição de líquido, ele é maravilhoso. Eu vou te falar dele agora, mas antes deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. Quando se inscrever, ativa o sininho, tem muita gente falando, filó, eu não recebo os seus vídeos. Tem que inscrever-se e tem que ativar o sininho, senão não receberá mesmo. Tem muita gente perguntando do meu canal novo, Coisas de Filó Família Louca. Lá eu conto o meu dia a dia pra vocês e olha só, é como se vocês estivessem dentro da minha casa, porque realmente a gente faz uma farra danada, visse? Olha só, esse chá é um dos favoritos do mundo da beleza. Possui propriedades antibacterianas, antioxidantes e antissépticas. Filó, tô certo, então ele é avassalador mesmo. Exatamente, misturado, você pode misturar ele com a canela ou com o gengibre, também é maravilhoso. Eu estou falando do poderoso cravo da Índia. Ele vai acelerar o teu metabolismo, desintoxicar o seu corpo e olha, ó, fazer isso daqui no seu emagrecimento. Mas antes eu quero te dizer uma coisinha, se esforce também, dá uma trancadinha na boca, visse? Porque é o essencial. Somos o que comemos e você tem que aprender muito isso. Somos o que comemos. Come um trenzinho, um monte de massa todo dia pra você ver como que vai entupir o seu intestino, né? Aí no outro dia você faz uma dietinha líquida, só toma sopinha, suco detox, que você vai beber pra muita água, que você vai ver, ó, o trem desandar. É isso mesmo, a gente brinca, mas é verdade, visse? Filado, você é da terra, amor, deixa eu te contar, super fácil, super fácil. Você vai precisar de um litro d'água, certo? Pegou um litro d'água, pega uma colher de sopa de, ó, cravo, cravo da Índia, olha só, ó, cravo. E aí você pega dois pauzinhos de canela ou uma colher de café de canela em pó e coloque. Quando levantar fervura, leve ao fogo, quando levantar fervura, você desligue e abafe. Deixa em infusão ali, por mais ou menos uns 30 minutinhos, de 15 a 30 minutinhos, estará pronto para ingerir. Deixa eu beber o meu, porque eu também sou filha de Deus, vi se eu também quero emagrecer. Ai, filado, não é fácil, né? Não é fácil não, peraí. Filado, você é muito ruim, mais ou menos, mais ou menos. É nada, gente, é gostoso, eu adoro cravo. Olha só, preste atenção, porque ele é muito importante você saber o quê. Filado, quanto tempo eu vou beber nesse chá? Ela tomou até atingir o peso desejado. Agora ela falou, filó, eu quero me manter assim, estou no peso desejado. Procure sempre saber a sua altura, que aí você, né, faz mais ou menos uma medida, fala, olha, cheguei aqui, parei, ótimo. Então você toma até atingir o peso desejado. Preste atenção que eu lhe conto tudo isso, te trago tudodebom.com.br. Tu não deixou gostei, não se inscreveu no canal, não compartilhou, oh my god. No Instagram também, Coisas de Filó Oficial, e não se esqueça do meu Facebook também e do novo canal Coisas de Filó Família Louca. Corre, porque ele está bombando e a gente tem se divertido muito. Olha só, eu quero deixar um recadinho assim hoje pra você. O mundo é um ringue, não é verdade? Todo dia tem uma mudança e tem uma nova batalha. Costumamos falar que todos os dias a gente mata um leão. Mas olha, cada dia você tem que lutar, lute nesse ringue, lute com todas as forças para que você vença. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Sabe por quê? Porque Deus quer assim, Deus te quer assim. Olha só, não se esqueça que eu estarei aqui amanhã bem cedinho. Oh my god, bye!